Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos conversar mais um pouquinho sobre paisagem. Paisagem é tudo que você vê, né? Tudo que o seu olhar alcança. Vamos ver algumas paisagens? Olha na Rússia, a neve, o inverno lindo, as girafas na África. Essa paisagem é uma paisagem rural, né? Lá na Coreia do Norte, eles produzem arroz, batata, milho, repolho, soja. Agora é uma paisagem noturna, lá na Alemanha. Gente, olha que linda essa ponte à direita. Quando observamos a imagem de uma paisagem, nós podemos perceber planos nessa paisagem. Olha essa imagem. Então vamos lá, vamos destacando cada plano para ficar mais fácil, tá bom? Olha, no primeiro plano, encontra-se os elementos mais próximos de quem observa. No segundo plano, corresponde a uma área intermediária, não está tão perto do observador, mas também não está tão longe. Agora vamos lá, no terceiro plano. Apresenta elementos cada vez mais distantes do observador. E agora, corresponde ao horizonte da paisagem. Então, agora já sabemos. Vamos lá, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e quarto plano. No primeiro plano, nós observamos que tem uma casa, que é um elemento o quê? Cultural. Tem o chão, tem grama. No segundo plano, uma mata, né? Árvores. No terceiro plano, uma montanha. E no horizonte, que nós podemos observar? Céu, nuvens, certo? Olha essa paisagem. O que você está observando no primeiro plano? Olha, um caminho de flores. E no segundo plano? Olha, tem a calçada, né? Tem a rua, a calçada, tem casas. Então, são elementos culturais. No terceiro plano, tem elementos culturais e elementos naturais. Casas, árvores. E no quarto plano? Lá no horizonte, o que vocês estão observando? Nuvens e também o céu. Agora, vocês vão observar essa paisagem. E eu vou fazer algumas perguntas. Vai falando, tá? Você sabe onde fica essa paisagem? Onde fica, gente? Você conhece esse lugar? Você sabe? Você já foi lá? Isso é a nossa cidade, né? Belo Horizonte. Lagoa da Pampulha, Igrejinha de São Francisco de Assis. E já está destacado, tá, gente? O primeiro plano, o segundo, o terceiro e o quarto plano. Então, vamos lá. Observem. Quantos planos nessa imagem? Você está identificando? A paisagem, ela retrata um espaço urbano ou um espaço rural? Como você sabe disso? Veja no primeiro plano. Água, né? A lagoa. Esse é um elemento natural ou um elemento cultural? Diga o que você está vendo no segundo plano. E no terceiro? E no horizonte? Muito bem. Agora, façam as páginas 18 e 19 do seu livro. E no livro de atividades, a página 67. Tá bom? E eu quero ver o que você respondeu, tá? Estou esperando as suas imagens, que eu quero corrigir. Um beijo grande. Terceiro ano. E no livro de atividades, a página 67. Obrigado.